Fala galera, estamos aqui mais uma vez e vocês estavam sentindo saudade aqui da nossa série de mods? Sim? Espero que sim, porque desta vez eu trago aqui para vocês o Yoshi e também temos o Minecraft no Jurassic Evolution. Como assim Russell? Minecraft no Jurassic Evolution? Yoshi, do que tu tá falando? Tá louco? Calma galera, calma que eu irei explicar, ou melhor, mostrar para vocês agora. E sem mais enrolação então, primeiramente vamos liberar o Yoshi, aí depois a gente libera o Minecraft aqui, vocês já vão entender. Mas beleza, primeiramente temos aqui então o Ceratossauro, ele irá ser o modelo base para o Yoshi. Já vou liberar eles aqui, porque eu coloquei mais de um Ceratossauro, pronto. E temos a Indominus também, que irá lutar contra o Yoshi. E olha só o Yoshi saindo aqui ó, caraca. Muito bom, sério, muito bom. Olha só que beleza. Yoshi aqui, já deu o seu gritão. Perfeito véi, perfeito. Tem até um casco ali atrás ó, tá com uma roupinha. Agora os outros Yoshis, a ilha do Yoshi aqui ó, se tivesse outras cores seria irado. Olha só, mais um Yoshi saindo aqui, com uma coloração um pouco diferente. Esse Yoshi aqui é meio diferente do outro, ou não? Deixa eu ver. Eu acho que isso é o mesmo. É, só tem aqui uma coloração do Yoshi. Tô triste. A menos que eu tenha errado, porque eu não coloquei todas as skins. Mas por enquanto a gente só tem o Yoshi. Olha só. Faltou só o Mario né, ia ser irado. Será que o Yoshi vai caçar? Eu coloquei alguns Galimimus aqui, como vocês podem ver aqui. Eu acho que vão véi. Acho que vão até... Olha lá, é língua, olha a língua ali ó. Olha a língua. Caraca véi, que viagem. De longe dá pra ver a língua deles ó. Vai só pegar aqui. Essa língua é meio bugadinha né. Olha só o galho de costa já e o Yoshi chegando. Yoshi nervoso. O Yoshi nervosaço. Já deu ali uma mordida no pequenito Galimimus. E agora vamos liberar o Minecraft. Na verdade tem um nome específico, só que eu me esqueci do nome. Vai aparecer na tela aí pra vocês. Do nome desta criatura. Ela faz parte daqueles vikings que atacam o vilarejo, sabe, no Minecraft. Eu não sou muito profissional no Minecraft. Me desculpe aí pessoal, quem é fãzão assim de Minecraft deve tá meio brabo comigo. Mas vocês já vão entender do que eu tô falando. Ele utiliza então aqui o Torossauro como base. Já vou liberá-los aqui pra vocês verem. Vamos lá, liberar todos. Pronto. Coloquei vários aqui justamente pra lutarem contra os... Contra os Yoshi ali no caso. E olha só, eu não sei direito o nome desse aqui, por favor. Deixem aí nos comentários. Não. E ó, já deu o seu grito. E temos já o Minecraft do Jurassic Evolution. Quem sabe no futuro aí, por enquanto a gente só tem esse aqui, ó. Mas quem sabe no futuro vai... Sei lá. A gente vai poder colocar o Steve, o Herobrine, entre outros. Seria interessante. Olha só que bug. Quando a gente fica longe, ele tá pretão, ó. A gente chega perto, ele chega com a cor padrão. Mas deve ser porque é a textura mesmo que tá bugada. Mas enfim. Os de Yoshi aqui tão loucos. E Yoshi versus... Cara, sério. Quando que você vai ver uma luta do Minecraft versus o Super Mario, basicamente, né? Irado. E olha só lá no fundo o Yoshi atacando já, ó. Atacando só a língua dele. Sinistrão lá o Yoshi. Já vai ter luta. Já deu ali a mordida. Deixou, deixa eu ver. 45%. Deu a chifrada na cabeça do Yoshi, que é o alfa aqui. Esse aqui é o Yoshi líder. Caraca, velho. Tá nervoso aí. O Yoshi chegou aí pra trás agora. Mais uma provavelmente ou não? 45 e 57. Tá tendo uma outra briga que a gente já vai ver. Ih, deixou com 1% já. Yoshi vencedor aqui, mas saiu ferido. Derrubou ali agressivamente. Aqui tá uma prova que Super Mario é melhor que Minecraft. Brincadeira, galera. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Brincadeira. É brincadeira. Não levem a sério. Aí, beleza. Já deu mais um ataque. Vamos ver. Eliminou aqui. Vamos ver o outro Yoshi que tá lutando. Aqui tá 45. Provavelmente a primeira leva de combate os Yoshi vão vencer. Já venceram duas, no caso. Vai vencer essa aqui também, eu acho. Já deu ali o grito. O que eu apertei aqui sem querer? Mas beleza. Já atacou mais uma vez e já era. Acabou. Acabou. Deitou aqui. E já era, ó. O outro tá caído. Coitado, velho. Olha só. Derrotado, velho. Derrotede. Deixa eu ver como é que tá aqui. Os outros tão correndo. Tá. Um tá se alimentando aqui. Será que sairia blocos de carne? Quadradinhos, né? É engraçado. Tá, mas enfim. Agora que eles estão vitoriosos, talvez eles não ataquem mais. Um tá com 59. Esse aqui tá com 65. Esse outro aqui tá com 63. É, galera. Violência aqui, velho. Violência. É. Vamos liberar agora a Indominus pra atacar um terror nessa galerinha. E olha só, saindo aqui majestosamente a Indominus Rex. Caraca, fazia tempo que eu não via a Indominus, sério. Fazia tempo. Mas enfim, agora temos ela aqui, bela e linda. Tá, 63. Ainda não se recuperaram bem. Eu só espero que a Indominus não ataque os pobres coitados aqui. Eles tão só comendo de boa. É. Ó, ela tá chegando. Tá vindo ali, ó. Extrema violência. Deixa eu ver por cima onde é que tá os outros. 70, 65 e 68. Quem que ela vai atacar, será? Será um dos Yoshis? E ó, o tamanhozinho do Yoshi. É minúsculo. Comparado a Indominus. Também, né, utiliza DNA de Ceratossauro. É óbvio que seria pequeno. Como é que é? Olha a Indominus se aproximando. É agora o combate. Já encarou. Tá indo pra cima. E chamou pra xinxa. Já tá com 76. É, galera. A gente vai perder aqui, ó. Nosso querido Yoshinho. Certeza. Ali no fundo tá tendo outra batalha. Vamos ver. 47, 100%. Aqui como é que tá? 46 e 38. Eu acho que lá o Yoshi vai vencer. Não tenho certeza. Ó, deu um ataque. Deixa eu com 20. Ou será que não? Ih, rapaz. Tá vendo duas lutas aqui. Tá sinistra a coisa. 47, 68. Vamos ver mais por cima. Eliminou. 19, ainda não. Botou pra correr lá o Yoshi lá no fundo. Caraca, Minecraft vingança agora. Não há nada mais feio do que a vingança. Tô se encarando aqui, mas eu acho que a Indominus vai vencer. Ó, vai derrotar o Yoshi. Aí de fato mordeu aí. E já era pro Yoshinho. Vai cair o coitado. Vai pegar só na cabeça ali do Yoshi e deitar ele. Aí, botou pra dormir. Já era. Yoshi dormindo agora. Pra terra dos sonhos. Caraca, galera. Mas muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? E quais outros... Outras criaturas do Minecraft... Vocês gostariam de ver aqui no Jurassic Evolution? Diga-me pra mim. Gostariam de ver o Steve? Herobrine? Entre outras. Eu gostei, assim. Eu só tava olhando lá no site. De repente eu dei de cara aqui e decidi trazer pra vocês. Até porque muita gente anda pedindo a volta da série do Minecraft. E claro, né, galera. Grandes surpresas estão para vir. Eu sei que muita gente não gosta do Minecraft. Mas, pessoal. Vamos ter uma mente um pouco aberta, né. Minecraft, de fato, foi um grande percursor na história dos jogos. Isso a gente tem que reconhecer. Não é porque ele é um jogo que tem um gráfico pra criança que ele é de fato pra criança. Ele estimula bastante a criatividade, né. A gente tem que ver por esse lado também. E é uma coisa interessante de se jogar até. Mas, enfim, galera. Estamos aqui também com o Yoshi. Espero que vocês tenham gostado. Quais outras criaturas do mundo do Super Mario também vocês gostariam de ver? Ou será que, tipo, a ilha do Yoshi também? E, tipo, vários outros azuis, brancos. Eu sei que tem, né. Eu já joguei muito a ilha do Yoshi aliás. Mas, bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. E vamos ver aqui a última luta. Porque... Ih, rapaz. Deu ruim, galera. Deu ruim porque o Yoshi está com 93%. Já mordeu ali. Já eliminou. Deu nem pro cheiro essa luta, velho. Deu nem pro cheiro. Super Mario. E aí, galera. Vou deixar no comentário agora. Super Mario ou Minecraft? Vamos deixar... Vamos deixar nos comentários. Quero ver o caos aqui. Quero ver o caos. Zoeira, galera. Tudo é brincadeira, por favor. Olha só que mais um Yoshi se foi agora. Derrotado pelo Indominus. Valeu, então. Muito obrigado. E tchau. Valeu. Até o próximo Jurassic World Evolution Mods. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto